São 23 alunos entre 14 e 15 anos. O projeto vai até o mês de agosto e tem o objetivo de estimular os jovens a explorarem o mundo dos negócios e aprimorarem suas capacidades empreendedoras. Considerado inovador para a educação básica, já que proporciona aos alunos a oportunidade de desenvolverem competências importantes para o mercado de trabalho. Há dois anos trabalho com marketing digital e esse curso é como se fosse um aprendizado extra, porque ele me ajudou muito a saber o que eu vou fazer, uma tecnologia de inovação nova para a minha área. Porque eu estudo, como eu disse, marketing digital e eu preciso muito ser persuasivo, preciso convencer as pessoas. E esse curso me ajudou bastante nisso. A professora Luciana Carvalho destaca a importância do projeto para a formação dos estudantes, ressaltando que o contato com o empreendedorismo desde cedo pode ser fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens. É um projeto de educação empreendedora, que é uma iniciativa do CAEM, que é a incubadora de empresas em parceria com a Ezeba. E a gente quer justamente estimular isso, as competências de empreendedorismo, o conhecimento sobre os conceitos de finanças, marketing, logística, com o sentido de estimulá-los na carreira, a ter mais um comportamento empreendedor, a conhecer sobre os conceitos de inovação, de empreendedorismo. E a gente sabe que isso pode ajudá-los futuramente na profissão que eles escolherem, mas também acaba ajudando as famílias, porque muitos podem levar esses conceitos para dentro de casa. Então, às vezes o pai tem um negócio, o tio tem um negócio, então eles podem estar ali trabalhando esses conceitos também junto à sociedade. Então, esse seria um dos principais objetivos. Outro ponto importante é que a iniciativa promove a inovação dentro das famílias, por meio da disseminação de conhecimento e práticas empreendedoras. As famílias super apoiaram, estiveram em peso na primeira reunião que a gente fez para falar do projeto. Estão super empolgados, acompanham, na primeira turma, no dia da apresentação e defesa, porque eles têm que defender uma ideia. Você imagina isso, estudantes de 14 anos tendo que defender uma ideia, uma proposta. E as famílias estiveram lá, apoiando e podendo usufruir dessa oportunidade de ver seu filho implementar uma ideia inovadora. A experiência busca contribuir para o crescimento e desenvolvimento dos estudantes, preparando para os desafios do mercado de trabalho. Eu quero me formar como direito, eu quero ser juíza criminalista e eu estou criando muita expectativa desse curso para criar meu próprio escritório, montar meus clientes.